Nova, nova, nova. Mas se você parar pra pensar, a Assembleia de Deus tá com cento e poucos anos. Eu não vou ser muito preciso aqui, 108, 110 anos de idade. E a Assembleia de Deus, ela é uma das igrejas... Uma igreja de fé pentecostal, né? Ela não é uma igreja neopentecostal, uma igreja pentecostal. É bom que se diferencie isso. E como uma igreja pentecostal, ela é uma igreja um tanto quanto nova por ter o tamanho que tem. Ela é a maior denominação do Brasil de longe, disparado. E, salvo engano, ela é a maior denominação do mundo como igreja evangélica. Esse neopentecostal com pentecostal... Na verdade, são ondas, né? Eu até te falo... Nesse negócio de ondas, fica complicado pra gente... Por exemplo, minha namorada, ela tá se convertendo e ela quer muito conhecer uma igreja. Só que, meu, você tem um... Não, não precisa sofrer. É só mandar ela na Joaquim Távora, 1403, na Vila Mariana, que é a igreja que eu pastorei. Tá tudo certo. Resolvi o seu problema. Próxima pauta. Só que é difícil porque... Por exemplo, tem igreja que não acredita no dono de línguas. São as igrejas reformadas. E tem igrejas que acreditam. E, tipo, o que você falou? Eu sou muito de razão, de querer conhecer a palavra e tudo mais. Deixa eu até colocar uma coisa melhor aqui. Eu falei que você falou... Tem igrejas que não acreditam. Eu falei que são as igrejas reformadas. Não. Na sua maioria, as igrejas reformadas, elas não creem na atualidade dos dons. Que eles existiram, mas que eles são para os dias de hoje. Então, até para que eu não tenha problema com meus amigos reformados. E muitos deles, eles não creem na atualidade dos dons para hoje. Mas existe um movimento muito grande entre os reformadores, entre as igrejas reformadas, que é o movimento de... Alguns chamam de carismático, outros chamam de movimento de renovação espiritual. Então, muitos que já creem dentro das suas próprias denominações, como a igreja batista, a igreja presideriana, e por aí vai. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, porque ela crê na atualidade dos dons, e por aí vai. E a neopentecostal é essa mais nova que vem, como é que eu vou dizer, embalada dentro da teologia da prosperidade. Que é esse lance de você vai ver o agir de Deus quando você conseguir ter alguma coisa financeira boa. Ou seja, vem para a igreja que você vai ficar mais rico, vem para a igreja que você vai ter mais dinheiro, então oferta que você vai ter mais. Mas elas dão um pouco mais de ênfase nisso. Tem a parte boa disso, tem a parte que não é tão boa. Então a gente precisa saber dosar. Mas essas são as igrejas neopentecostais. Eu não estou aqui julgando se certo ou errado. Mas elas têm uma ênfase maior, exatamente, em cima da teologia da prosperidade. Você falou assim, tem a parte boa e ruim, eu não consigo enxergar a parte boa nisso. Tem a parte boa, porque é o seguinte. Existe uma diferença muito grande entre pobreza e miséria. A miséria é muito um estado de espírito. Você entende? Então a pessoa que às vezes até tem algum recurso, mas você pergunta qualquer coisa para ela, ela fala, ah, não tenho dinheiro. Ah, não consigo. Ah, não posso. Ah, não vou viajar. Entendeu? E a igreja nesse ponto, ela ajuda muito a pessoa nesse sentido, para ela parar de ser uma pessoa pessimista, que se automenospreza e por aí vai. Então tem essa coisa boa do tipo, você ensinar a pessoa quanto a lei da semeadura. Olha, você planta, você vai colher. Ninguém que planta não espera o dia de colher. E por isso, a Bíblia nos ensina a falar de dízimos, de ofertas e tudo mais. Nem sei por que a gente entrou nessa pauta, mas enfim. Vai indo, vai indo. Mas enfim, então tem esse lado bom que você, na verdade, ensina as pessoas com a questão financeira, a gerirem melhor o seu recurso. Sim, entendi. Mas aí tem aquelas, as erradas, a parte ruim é aquelas que usam mal isso e vão para o lado de, olha, quanto mais você der, mais você vai ter. E não é bem assim que a coisa funciona.